Então, pessoal, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença nesse encontro aqui realizado em parceria pelo Departamento de Informática da PUC-Rio, o DI PUC-Rio, e pelo Instituto de Computação da Unicamp, aqui em Campinas, o nosso programa Conexão Rio-Campinas. Hoje nós contamos com a ilustre presença do nosso colega Antônio Loureiro, professor do DCC da UFMG, e nós vamos ter uma apresentação do professor Loureiro, daqui a pouco pelo Leandro, que é professor aqui do Instituto, nosso colega. Temos também a presença na palestra de hoje, na discussão de hoje, que é mais do que uma palestra, o professor Marcos Endler, que é diretor do DI da PUC-Rio, e do doutor Luiz Gomes, também, que carinhosamente aceitou o nosso convite para fazer essa discussão aqui hoje sobre as perspectivas tecnológicas da internet das coisas, quais são os impactos nas nossas vidas, né? Nós vamos ter hoje no nosso formato, é uma apresentação inicial pelo professor Loureiro, de mais ou menos 35, 40 minutos, e depois nós vamos ter aí mais ou menos 30 minutos para perguntas de vocês, para a gente fazer um debate aqui entre os participantes. Eu hoje estou aqui apenas como ouvinte, mas gostaria de dar as boas-vindas a todos, em nome do Conexão Rio Campinas. Gostaria de dizer que a gravação dessa discussão excelente aqui hoje vai estar disponível tanto no canal do Instituto de Computação, quanto no canal YouTube do Departamento de Informática da PUC-Rio. Provavelmente, no início da semana que vem, já vai estar disponível para todos aí. Passo, então, a palavra para o meu colega do Instituto de Computação, o professor Leandro Villas, que também é um pesquisador na área de internet das coisas, entende muito mais dessa área do que eu, então, para ele fazer a apresentação apropriada aí dos nossos três convidados de hoje. Muito obrigado a todos, boa reunião. Obrigado, Anderson. Bom, primeiramente, agradecer ao professor Antônio Alfredo Moreira, e o Luiz Gonzalez, por terem aceito o convite para esse evento. Então, como o Anderson disse, o evento vai começar com uma palestra do professor Antônio Alfredo Ferreira Loureiro. O professor Loureiro, ele é bem conhecido nessa área, é destaque nacional e internacional. Ele é professor titular do Departamento de Ciências da Computação da UFMG. O professor Loureiro, as pesquisas que ele tem realizado, com foco em computação distribuída e com ênfase em redes de computadores, computação urbana, computação móvel e internet das coisas. E, em relação a essa área, o professor Loureiro é o único pesquisador que recebeu um prêmio fora da América do Norte. Depois o Loureiro pode confirmar, mas tem uns quatro ou cinco anos que ele foi contemplado com esse prêmio. E é um prazer enorme. O professor Loureiro foi meu orientador de doutorado. Então, a gente já se conhece aí de longa data. Agradecer também o Marcos Henrique. Ele é doutor pela Universidade Técnica de Berlim, livre docente pela USP. Ele também é um pesquisador especialista em middleware para sistemas distribuídos. E as pesquisas têm sido com foco em computação móvel e pervasiva, internet das coisas, protocolos e algoritmos distribuídos para redes móveis, processamento de eventos complexos e modelo de desenvolvimento de aplicações da internet das coisas. E o Luiz Fernando Gonzalez, ele é mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Ele também vem atuando nessa área há vários anos. Então, ele atua tanto na área de pesquisa na universidade, inclusive ele participa de vários projetos no contexto de IoT na Unicamp. E ele também atua na iniciativa privada, desenvolvendo projetos para grandes empresas nacionais e internacionais, com foco de desenvolvimento de soluções de IoT. Então, extremamente interessante essa participação dele nesse evento, para a gente ter uma discussão aí com a visão da academia e um pouco da visão da indústria também. Obrigado. Obrigado, Leandro, pela apresentação dos nossos convidados. Como a gente sempre tem que estar em conexão com aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, não há como a gente iniciar o evento de hoje sem a gente dar uma palavra sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, eu passo a palavra para o colega Marcos, que vai fazer uma homenagem aí em relação ao que nós temos em acontecimentos recentes, infelizmente, de perdas que nós tivemos aí de várias pessoas diante das tragédias aí recentes. Boa noite. Como o Anderson falou, o Brasil acho que está todo de luto, não só por causa da enchente e das quedas de barranco de Petrópolis, mas também antes, então, eu queria pedir um minuto de silêncio, um minuto de solidariedade pelas vítimas das recentes enchentes nos últimos meses do Brasil afora, em especial nas 422 cidades mineiras em situação de emergência, os 47 municípios do sul da Bahia alagados no final de dezembro do ano passado e, recentemente, os moradores e trabalhadores de Petrópolis que perderam os seus entes queridos, as suas propriedades e todos os seus bens materiais. E, segundo especialistas, obviamente não dá para prever o volume de chuva e onde ela cairá, mas é possível mapear todas as áreas de risco e, com planejamento urbano, mitigar a dimensão de uma tragédia. Então, peço alguns meio minuto de silêncio em memória às pessoas que perderam tudo. Muito obrigado, gente. Vamos começar, então, o evento. Muito obrigado, Marcos. Professor Loureiro, muito obrigado pela sua presença, pela sua sempre carinhosa aceitação de participar conosco em diferentes eventos. Por favor, fique à vontade para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Anderson, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui hoje. É realmente um prazer estar ao lado de colegas. Obrigado, Leandro, a você, ao Marcos, ao Luiz. É um prazer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela aqui agora. Sim. Perfeito. Muito bem. Bom, a área de internet das coisas é uma área que tem uma origem. Há mais de 20 anos atrás, quando começaram a surgir mais intensamente redes de sensores. E nesses últimos 10 anos, com a evolução tecnológica que a gente tem experimentado, essa área se tornou bastante pervasiva. Ou seja, ela é uma área que está presente em todo o segmento da vida humana. Então, essa palestra trata um pouco dessas questões e desses impactos que a gente deve ter do uso dessas tecnologias no nosso futuro. Bom, a gente fala de internet das coisas, né? Em português, é internet das coisas, né? Como em inglês é IoT, né? E aqui em Minas é a internet dos trens. Tá ok? Então, é onde que a gente vive. Bom, a internet das coisas nada mais é do que objetos que são capazes de sensoriar, processar, armazenar e comunicar dados que estão conectados à internet. Então, é muito simples. Essa é uma área que está presente, como eu disse, literalmente, em tudo que a gente faz em nossas vidas atualmente. E isso tende a se tornar mais o bico, mais forte, mais amplo no futuro. Então, se a gente olha os diferentes segmentos que a gente poderia falar, por exemplo, de atividades humanas ou relacionadas a coisas que a gente faz ou locais que a gente trabalha ou mora, né? A gente vê que a internet das coisas está presente em tudo isso. Então, tem vários setores que claramente a gente vê isso, né? Por exemplo, ligados a edificações, energia, consumo, a saúde, a indústria, transporte, venda, segurança, a própria tecnologia. E aí, quando a gente olha esses diferentes setores, a gente pode olhar vários segmentos que estão presentes aqui dentro, dentro de cada setor, né? Dentro desses segmentos, a gente vê vários locais onde isso ocorre. E aí, a gente tem vários tipos de dispositivos que podem ser usados para, de alguma forma, então, coletar esses dados, processar e enviar para alguma outra entidade computacional. Então, ela está presente aí, como eu disse, né? E quando a gente fala, então, de internet das coisas, a matéria-prima que a gente trata é o dado. Ou seja, esse é o elemento que, a partir dele, nós fomos capazes de processar e até, eventualmente, como eu vou falar mais à frente, obter o que a gente chama de valor que vai ser associado àquela atividade, àquele serviço, àquela aplicação. Então, a internet das coisas está ligada às pessoas, está ligada à infraestrutura, está ligada ao ambiente. E é muito interessante que esses diferentes segmentos, eles não precisam e não são tratados separadamente. Em geral, nós tratamos, à medida que nós pensamos e projetamos aplicações mais sofisticadas, a internet das coisas, na verdade, trata de dados provenientes desses diferentes segmentos. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, a gente tem esses diferentes segmentos aí. E uma primeira observação, que é extremamente importante, é o seguinte, quando a gente fala de um dado isolado por si só, em geral, esse dado terá pouco valor. Ou seja, será um dado que a gente poderá fazer pouca coisa com ele. E é como eu disse, a partir do momento que a gente começa a integrar esses dados aí, tratá-los conjuntamente, é que a gente começa a ter mais valor. Então, uma primeira pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte, essa tecnologia de hardware, porque é através desse hardware que nós somos capazes de coletar esses dados. Então, essa tecnologia de hardware que está associada à internet das coisas é ou será um diferencial? Bom, a resposta é sim e não. Sim, porque essa tecnologia tem o potencial de incentivar, permitir soluções mais pontuais para os diferentes segmentos que interessam. Então, através de uma tecnologia que muitas vezes é muito sofisticada e combinada nesses diferentes segmentos, a gente pode obter resultados extremamente interessantes. Por outro lado, essa tecnologia cada vez mais tende a ser o que a gente chama de uma tecnologia de prateleira. Ou seja, uma tecnologia que você compra facilmente em diferentes locais do mundo afora. Então, a maior parte das tecnologias que a gente usa atualmente na internet das coisas, não em segmentos específicos, por exemplo, como na indústria, como a gente tem a indústria 4.0, mas, por exemplo, em ambientes domésticos, em prédios, para, mesmo em cidades, monitoramento de cidades, tendem a ser hoje já uma tecnologia de prateleira. E outra razão pela qual essa resposta é não é que o diferencial estará no tratamento dos dados, como eu disse, de uma forma que tende a ser conjunta, que nos permite obter novo conhecimento. Então, eu vou começar dando um exemplo muito concreto, que é o seguinte, a Prefeitura da cidade de São Paulo, ela instalou, e eu não sei qual é o status disso hoje, mas desde 2015, ela instalou sensores em bueiros para monitorar pontos com risco de alagamento na cidade de São Paulo. E a pergunta, por que isso é útil? Isso é útil, obviamente, esse dado é útil, porque ele pode informar para quem faz a gerência da limpeza desses bueiros, uma programação, um escalonamento desse serviço de limpezas. Então, isso, naturalmente, ele é útil. Mas a pergunta que surge é o seguinte, quando eu considero outras fontes de dados, será que esse escalonamento deveria permanecer como previsto anteriormente, ou deveria considerar novos dados que podem afetar a condição desses bueiros, consequentemente, a condição de alagamento em diversos pontos da cidade? Então, por exemplo, a previsão meteorológica, naturalmente, ela pode mudar o escalonamento. Porque se eu estou previsto fazer uma limpeza nos bueiros, numa região, daqui a três dias, e eu tenho uma previsão que vai chover daqui a dois dias, Então, eu deveria correr e limpar esses bueiros para que esses bueiros não sejam um ponto de estrangulamento para escoamento da água, dessa água pluvial. Então, vejam que eu ter somente o dado proveniente de um sensor aqui de bueiro, ele é útil, mas ele pode se tornar muito mais útil, muito mais eficaz, a partir do momento que eu considero outras fontes de dados relacionadas aqui. Só para vocês terem ideia, já tem alguns anos, que a IBM comprou a maior empresa ligados à meteorologia, que é a Weather Company, que tem a Weather Channel, etc. E a pergunta é por que uma empresa de tecnologia da informação como a IBM veio a comprar uma empresa que trata de previsões meteorológicas? A razão é muito simples, é porque a meteorologia afeta praticamente todas as atividades humanas. Praticamente tudo que a gente faz depende das condições climáticas. E hoje, mais ainda. E essa empresa da Weather Company, eles têm literalmente milhões de sensores espalhados pelo mundo afora que coletam dados referentes a condições climáticas. Então, a partir do momento que você tem essas informações climáticas, você pode ajustar várias atividades em função disso. Então, vejam vocês que é um outro exemplo de como que você combinar dados dessas fontes diferentes, no final, você pode ter um dado que ele é muito mais útil. Então, é essa pergunta. Essa tecnologia será um diferencial? Como eu disse, sim. Principalmente para segmentos que interessam, como, por exemplo, a indústria 4.0, que é a quarta onda desde o nascimento da primeira revolução industrial. nós estamos vivendo a quarta onda, onde essa quarta onda é fortemente baseada no tratamento de dados. Então, por exemplo, você ter equipamentos que permitem um aumento de realidade aumentada para atividades industriais. Então, isso é uma realidade hoje em dia. Ou, por exemplo, na área da saúde, que é extremamente importante, considerando o mundo como um todo, onde existe uma tendência de nós vivermos mais e termos menos pessoas, jovens, que sejam capazes de cuidar dos nossos idosos. Então, a gente vai precisar muito de tecnologia, principalmente sensores na área médica, que sejam sensores mais sofisticados, que permitem a essas pessoas terem uma qualidade de vida muito melhor. Então, esse é um outro exemplo que isso é um diferencial. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, de sensores que, como eu disse, que são disponíveis hoje nas cidades, então existe até um relatório publicado recentemente falando de oportunidades de tecnologia de censureamento emergentes que podem impactar o futuro das cidades inteligentes, e eles citam esses quatro grandes segmentos, sensores, que têm um papel importante nas cidades inteligentes, cidades que cada vez mais a gente tende a viver, a gente vê que a maior parte desses sensores são sensores de prateleira. Então, uma questão é isso, essa questão do valor. Um outro exemplo dessa tecnologia que, num primeiro momento, não é um diferencial, é o exemplo que aconteceu em 2014, não sei se vocês estão lembrados disso, que o Google anunciou a compra de uma empresa chamada Nest, naquela época, ou seja, já quase oito anos atrás, por 3,2 bilhões de dólares. E há uma reação imensa do mercado, considerando o valor que o Google pagou por essa empresa Nest pelo produto, porque no momento que essa empresa foi adquirida, eles só tinham dois produtos, um termostato e um detector de fumaça. Esse termostato é um termostato mais sofisticado, que tinha sensor de movimento, temperatura, tinha conexão de Wi-Fi, e tinha algoritmos de machine learning embutidos lá. Então, eram esses dois produtos aí. Então, qual que era o objetivo do Google ao comprar uma empresa que tem dois dispositivos que geram dados para esse preço? Entender as preferências das pessoas na casa e oferecer serviços ligados a alguma coisa, ou seja, o valor que isso poderia dar. Só que acabou que esse objetivo inicial do Google não se concretizou, houve vários problemas. Então, essa empresa passou a ser parte da Alphabet, até que em 2018, essa empresa Nest, que era uma parte da Alphabet, virou parte do que é hoje chamado Google Nest. Então, hoje, toda essa tecnologia de monitoramento doméstico, ambiental, está ligada dentro desse braço da Alphabet, chamado Google Nest. Então, tem várias outras razões. Falta de conectividade, preços dos produtos, etc. Então, quando a gente vai além do Google Nest, a gente vê hoje esses produtos, por exemplo, igual o Alexa, que permitem você emitir comandos de voz para obter algum serviço, ou seja, são assistentes. Então, a gente tem uma sofisticação aí. Está certo? Então, aqui tem uma discussão, por que o Google pagou um preço astronômico pela Nest. Então, já que o valor do mercado, naquela época, eles tinham uma estimativa de uma venda de 40 bilhões, que não se concretizou. tinham outros agentes que estavam entrando no mercado, então, o Google queria ter uma participação forte nisso. Mas o ponto principal é isso aqui. Eu vou obter dados desse dispositivo, já eu tenho, que vão gerar informação, que vão gerar conhecimento, que podem trazer algum valor. Isso hoje em dia, então, continua acontecendo dentro desses ambientes domésticos, de casas inteligentes, onde você tem várias empresas competindo para se tornarem o fornecedor de uma solução que permitam uma automação residencial, automação de trabalho. Então, por exemplo, você tem, como eu disse, o Google Nest, que usa... Todas as empresas, de alguma forma, estão usando técnicas de machine learning, deep learning, para processar esses dados. Então, você tem o Google com o Nest, você tem a Amazon com a Alexa, você tem a Apple com o HomeKit, você tem o Samsung com o SmartThings, você tem a LG com o SmartThing Q. Então, você tem várias empresas fornecendo aí, e o ponto importante é que esses sistemas, eles são segmentados. Ou seja, a Apple fornece uma solução para produtos Apple, Samsung para produtos Samsung, LG para produtos LG. Então, a gente tem isso hoje em dia. Então, claramente, existe uma oportunidade aqui de você poder ter uma solução integradora para esses diversos fabricantes aí. Eu vou mostrar aqui rapidamente uma propaganda da Moura. Reconhecimento de retina. Para brisa com visão noturna. Som com reconhecimento de humor. Função Sleep para crianças. Ar-condicionado regulado pela temperatura corporal. Bom, que vem aí e vem. A gente não sabe quando, mas sabe qual bateria ele vai precisar. Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Moura é Moura. Bom, vocês viram o seguinte, né? É uma propaganda de 2015, então já tem quase sete anos, que eles estão falando de tecnologia de sensores que existem em carros. Na verdade, todas as tecnologias que foram mostradas aí nesse vídeo, elas existem em veículos topo de linha atualmente. você detectar movimentos, expressões sociais, você perceber a temperatura do corpo de uma pessoa. Isso tudo está presente. Então, isso não é o diferencial. Então, essa tecnologia está totalmente disponível hoje. O que não está disponível, obviamente, é o software que é capaz de tratar esses dados de uma forma mais integrada, que tem algum benefício. Então, é isso, né? Os carros hoje, eles têm, literalmente, centenas, milhares de sensores para as diversas partes do veículo. Então, eles são instrumentos de sensoreamento extremamente sofisticados, não apenas do veículo, mas do ambiente onde eles se encontram. então, de veículos que estão na vizinhança, se você está dentro de uma faixa ou não, que tipo de estrada vocês têm na sua frente pelo tipo de movimento que o veículo à sua frente está exibindo. Então, esse sensoreamento hoje, como eu disse, é totalmente possível e bastante sofisticado. Então, a pergunta é o que a gente pode fazer com esses dados aí? Obviamente, a gente, para poder fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o que a gente chama de caracterização desses dados, ou seja, entender, descobrir propriedades desses dados aí de forma individual e de forma combinada. Então, isso permite conhecer o comportamento do veículo, do motorista, do ambiente onde esse veículo se encontra. A partir daí, você aplica esse conhecimento, que pode ajudar, então, engenheiros, projetistas, no projeto de novas versões dos veículos, no projeto de aplicações e serviços, tanto para os motoristas quanto para os passageiros aqui dentro. E uma coisa interessante é que caracterizar esses dados pode se tornar uma fonte extremamente valiosa de monetização. Então, quando a gente olha isso, a tendência é essa tecnologia de sensoreamento, de IoT, estar presente na infraestrutura, isso já é a realidade em várias cidades do mundo afora. Então, a gente tem diversos tipos de tecnologias, para conhecer dados sobre os veículos que aparecem ali dentro, usando tecnologias de comunicação, que existe, telefonia celular, agora com telefonia 5G, isso vai ser mais forte ainda. Então, uma segunda pergunta é, o que a gente pode fazer com esses dados que a gente vai coletar dessas infraestruturas? Então, no caso de veículos, projetar soluções que tratem de... que minimizam acidentes ou que podem colocar em risco a integridade física do veículo do passageiro, então isso tudo é possível. Projetar soluções que dizem respeito às pessoas que estão nesses veículos, então, fornecer serviços baseados na localização, LBS, tanto em relação ao veículo como às pessoas, projetar soluções do que a gente chama hoje em dia de Smart Mobility. Então, existem várias oportunidades com o amplo uso dessa tecnologia que a gente terá no futuro. Então, várias possibilidades aí. E, como eu disse, a partir do momento que você começa a combinar diferentes fontes de dados, então, fontes provenientes de mídia social, outras fontes, como, por exemplo, meteorologia, eventos que estão associados, então, isso se torna muito mais valioso. Então, quando você considera outras fontes, então, você ainda tem serviços mais sofisticados e aí você cai num caso que é extremamente importante, que é essa personalização. Então, projetar serviços personalizados vai ser fundamental a partir do tratamento desses dados aí no futuro. Então, veja o seguinte, olhando basicamente a partir dessa propaganda que a gente viu onde tinha sensores em veículos, sensores na infraestrutura onde esses veículos se encontram, a gente pode falar que literalmente isso é o limite. Existem apenas nesse segmento muitas possibilidades, oportunidades aí. naturalmente, a gente deve começar pela análise dos dados, quando a gente olha os dados de infraestrutura, isso está se tornando uma realidade, quando a gente olha dados de outras fontes, isso já é uma realidade. Então, é possível projetar aplicações aí, serviços para motoristas, passageiros aí, que de alguma forma vão ser bastante sofisticados. Então, a indústria de seguro de automóveis já usa alguma dessas aplicações para tarifar um motorista em função de como, por exemplo, é o estilo de direção dele. Então, independente do que a gente chama de vertical dentro da área de IoT, ou seja, do vertical é segmento, a gente vai ter problemas bem específicos, que em geral, então, a gente vai usar alguma tecnologia para coletar dados aí, esses dados vão ter que ser processados, armazenados, comunicados para alguma infraestrutura e no final é isso que eu quero. Eu quero obter um valor a partir desse dado que eu obtive de forma isolada, mas que eu combinei com outras fontes aí. Então, independente desse segmento, a gente deve tratar problemas comuns. Como eu disse, dados isolados vão ter pouco valor, e o valor está nesse conhecimento que eu vou obter a partir dessa, possivelmente, dessa sinergia entre esses diferentes segmentos. E uma questão muito importante para nós aqui no Brasil, a gente deveria considerar a nossa vocação para o desenvolvimento de software para a IoT. Eu vou falar já mais um pouco sobre isso. E a gente deveria ter políticas para incentivar essa sinergia entre a academia e a indústria nessa área. Então, esses são alguns princípios que são muito importantes. Então, para a gente pensar aí nos próximos 10, 20 anos, quais seriam essas killing applications, essas aplicações? O que é interessante é que a gente vai encontrar essas killing applications em todos os segmentos e a gente vai ter técnicas de inteligência artificial como substrato de tudo. Ou seja, de todo tipo de trem que a gente imaginar aí, a gente vai ter técnicas de machine learning, deep learning sendo usadas. Possivelmente, a gente vai ter cada vez mais processamento nas bordas. Então, a gente vai ter muito o que a gente chama hoje de ad computing. Então, a gente vai ter várias aplicações. A gente tem vários desafios extremamente interessantes onde a gente vai coletar dados, processar esses dados usando técnicas de inteligência artificial aí na borda. Já quase chegando no final, eu não sei se vocês viram esse filme chamado Anun. É um filme, tem 2018, ele fala de um futuro próximo onde a humanidade vive uma sociedade distópica, tecnologicamente avançada. E aí, o governo nessa sociedade exige que todos os cidadãos têm um implante ocular que vai registrar tudo o que vem. Então, olha que coisa impressionante. E esse implante fornece, então, esse dispositivo de IoT, um display de realidade aumentada para o usuário com informações sobre qualquer outra pessoa, sobre qualquer outra coisa que eles podem ver. E tem, então, pessoas, investigadores que usam essa tecnologia para investigar crimes que uma pessoa pode ter feito ou não. Então, a trama desse filme trata de um detetive, que é o Clive Owen, que se depara com uma jovem que evadiu esse sistema de transparência do governo. Eu tenho um trailer aqui, mas eu acho que eu vou pular esse trailer, depois vocês deem uma olhada aqui. Deixa eu pular aqui. Depois vocês deem uma olhada aqui. Ela é muito interessante. E só falando de tecnologias, para quem não leu o livro de 1984, de Jorge Orwell, que foi escrito na década de 1930, se não me engano, ou foi 1950? Acho que foi 1930. Não, foi 1950. Ele fala do uso de tecnologias, novamente, com a sociedade onde você é vigiado através dessas tecnologias. Então, o ponto que eu quero falar aqui é exatamente o uso dessas tecnologias. Então, aqui, para a gente terminar, fica evidente que o Brasil não é um país que tem um papel na fabricação de tecnologias de hardware para IoT. Então, novamente, qual será o nosso papel no mundo IoT? E como eu já disse, eu vejo o nosso papel muito no desenvolvimento de software. E uma coisa que é muito interessante é a gente considerar software para IoT em smartphones. Smartphones, hoje, topo de linha, eles têm mais de 30 sensores altamente sofisticados e que têm tecnologias de comunicação diferentes. Então, a gente pode desenvolver muitas aplicações dessa área a partir de smartphones. Outra questão é que o Brasil também não é um país que tem um papel central em fóruns de construção ligados às tecnologias de informação e comunicação. Então, novamente, qual será o nosso papel nesse mundo? Obviamente, como eu já disse, o desenvolvimento de software. Mas, nesse caso, a gente tem que investir na educação. Então, nós, da academia, a gente tem que se preocupar com isso e pensar nas pessoas com esses princípios éticos e morais. Então, quando o Marcos Endler pede 30 segundos, um minuto de silêncio em relação a essas vítimas, isso significa que a gente está sendo... a gente tem uma empatia, a gente se solidariza com essa situação. Então, a gente tem que pensar nisso no mundo. Então, a gente tem que ter pessoas que tenham que seguir esses princípios éticos e morais para usar essas tecnologias, porque, na hora que a gente olha o que essas tecnologias podem fazer, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, onde estão as nossas oportunidades? Acho que a gente deve começar por onde a nossa tecnologia é muito forte, como agronegócio, mineração, transporte. Então, são segmentos que são muito fortes. Em outras áreas, como saúde, cidades inteligentes, smart mobility, etc. Então, existem muitas oportunidades aí. Eu não sei se vocês viram aqui, dia 13, saiu essa notícia aqui no UOL. A Embraer, ela tem uma empresa de fabricação de veículos aéreos. Outras empresas em outros locais do mundo já têm isso. E são outras tecnologias onde a IoT estará fortemente presente. Então, são novas oportunidades aí. E isso é muito importante quando a gente fala de tecnologia. Tem um artigo que apareceu na revista The Scientist que fala sobre as cidades podem servir como esses furacões de evolução. E tem uma questão que é colocada aqui que está mostrando como o transporte humano está criando altos níveis de distúrbio no habitat que existe nas cidades. Então, o transporte está ajudando a dispersar pequenos organismos, seres vivos, organismos biológicos, facilitando esse fluxo genético em diferentes populações, criando uma diversidade e criando outras questões. Então, você tem problemas de iluminação que afetam esses organismos biológicos, etc. Então, essas tecnologias elas afetam as cidades de uma forma que a gente nem muitas vezes parou para pensar. Então, só para a gente terminar, vai ser uma questão de tempo até termos o uso massivo, o bico de IoT. E a questão passa a ser como a gente deve se preparar para vivermos nesse mundo onde essa tecnologia se tornará realmente pervasiva. e um aspecto fundamental é a educação. A gente não pode esquecer disso. Então, era isso. Vocês desculpem. Eu passei um pouco do tempo que eu tinha previsto aqui. Obrigado, Lorena. Sem problema. Eu vou colocar aqui de volta o Marcos no Highlight também. Deixa eu ver como eu consigo fazer isso aqui. Marcos, eu acho que você tem que ligar a sua câmera. Isso. Ok. E falta mais um aqui. Agora consigo. Com a câmera ligada, dá. Gente, obrigado aí mais uma vez a presença de vocês. Eu vou me colocar no Highlight também para o pessoal não pensar que é uma voz fantasma falando aqui de fora. Eu vou começar com uma pergunta, Loureiro, para você, que é a própria pergunta que você colocou no final, porque a pergunta é muito boa. Como que, na sua visão, a gente deve se preparar em termos de Brasil para esse novo cenário? Você já tocou aqui a questão da educação, mas esse é um aspecto que, basicamente, quase que tudo no Brasil hoje a gente tem que colocar a educação. Infelizmente, esse é um problema de raiz em várias áreas. Mas, além disso, o que você enxerga? Olha, quer dizer, tem essa questão da educação que eu já falei, que você tem essa parte de formação de pessoas, que isso é essencial. Então, eu acho que instituições como vocês, na Unicamp, e vocês aí no Rio, como a PUC-Rio, são instituições de referência na formação de pessoas que estão totalmente preparadas para enfrentar essa situação. eu acho que isso ainda não é a regra que a gente tem hoje no Brasil. Então, em termos de educação, a gente precisa ter pessoas muito mais bem formadas para poder trabalhar nessa área. Então, eu dei um exemplo muito simples, uma pessoa que tem um smartphone. Hoje, todo mundo tem um smartphone. Será que uma pessoa que tem um smartphone, uma pessoa que trabalha na área de engenharia da computação, ciência da computação, áreas correlatas aí, será que ela consegue programar um smartphone? Começar a coletar dados e fazer coisas realmente simples? Porque veja que eu posso coletar dados de smartphones, mas eu tenho acesso a outras fontes de dados. Os dados meteorológicos, eu tenho acesso a esses dados. Dados de redes sociais, eu tenho acesso a esses outros dados. Então, só de pensar que eu posso coletar esses dados, processar, tratar esses dados conjuntamente e oferecer algo muito mais valioso, isso são oportunidades fantásticas. Então, eu acho que, do ponto de vista de educação, é isso. Eu acho que a gente tem que ter pessoas mais bem formadas. Obrigado, Loreiro. Eu também concordo, Ipsis Líteris. Luiz, e como é que você tem visto, você que está na indústria, como é que você tem visto o Brasil no desenvolvimento de IoT, principalmente, e o que você, estando na indústria, enxerga aí como principais desafios e oportunidades para os próximos cinco anos? Ah, deixa eu colocar aqui. Isso, pode clicar aí agora. Pronto. Eu não tinha permissão para de me desmontar. Tá bom, desculpa. Então, o Brasil tem um panorama bastante peculiar, como vocês estavam discutindo. Eu acho que a educação aqui vai ser primordial. É o primeiro passo, realmente é necessário e a gente tem um... o Brasil é muito heterogêneo. Então, tem esse problema. E do ponto de vista aqui de indústria, o que eu vejo é que a gente tem um segundo problema, um problema econômico. Então, não é nem falta de dinheiro, é medo do futuro. É uma coisa que eu vejo bastante aqui no Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. Então, tipicamente aqui, os projetos, eles precisam ter um ROI muito curto. Um projeto precisa se mostrar, ser capaz de se pagar em seis meses, um ano no máximo, estourando um ano. Então, é bastante diferente do que a gente vê na indústria fora do Brasil. E eu acho que o que a gente tem aqui como principal arma, digamos assim, principal vantagem que a gente tem no mundo é a criatividade, sem brincadeira. Eu acredito que como a gente... o Brasil sempre sofreu desse tipo de problema, problema econômico desde sempre, as pessoas que são muito criativas em usar a tecnologia do jeito que ela se pague de verdade em pouco tempo. Muitas vezes os projetos não saem do melhor jeito possível, muitas vezes eles poderiam ser muito melhores, poderiam ter dados mais heterogêneos, poderiam dar muito mais valor, mas aos poucos as coisas aqui acabam caminhando desse jeito. Então, que nem o Loureiro sugeriu, eu vejo isso acontecendo hoje na indústria, o uso do smartphone está ficando cada vez mais comum mesmo, porque essa é uma situação meio diferente do resto do mundo. No resto do mundo, você colocar uma máquina de 100 dólares, 200 dólares para pegar dados, muitas vezes se paga sem muitos problemas em dois, três anos, aqui não. Então, o smartphone está começando a aparecer muito em ad computing também, para ele ler todos os sensores locais e coisas assim, é bem interessante. Então, eu acho que a vantagem que a gente tem, que foi construída ao longo de muito tempo, essa é a criatividade de conseguir fazer coisas com menos recursos. E, assim, mas sem nenhuma dúvida para o futuro a gente precisa realmente investir na educação. E eu acho que a academia com a indústria é primordial para isso, nessa caminhada. Legal, eu concordo plenamente. Eu vou repetir aqui uma frase do ex-ministro da Fazenda, que no Brasil o futuro é incerto e o passado é duvidoso. Até o passado a gente não tem certeza no Brasil. Então, é algo que a gente tem que mudar a cultura. É algo que realmente a educação pode nos ajudar nesse sentido. Eu vou falar para o Marcos. E aí, Marcos, como é que você tem visto essa questão de desenvolvimento da internet das coisas no Brasil? O que você enxerga como desafios para o futuro, por exemplo, no lado acadêmico ou também no lado de oportunidades de inovação? O que você tem a complementar? Legal. Primeiramente, obrigado, torneiro para a apresentação muito estimulante por várias questões bem interessantes. Eu concordo que realmente é muito importante a educação e também concordo muito com o que o Luiz falou, que realmente o brasileiro é muito criativo e ele é muito curioso também, muito criativo. então as pessoas com poucos recursos e com criatividade acabam fazendo alguma coisa, mas, de fato, nas universidades é necessário um aprofundamento de alguns cursos, por exemplo, de programação de smartphone. Esse é um exemplo particular, eu estou na disciplina aqui de programação mobile em Flutter e eu sempre faço questão de experimentar o uso de Bluetooth e acesso a sensores, de tudo que não é convencional, não é um aplicativo só com uma telinha que você interage, é usar o smartphone como um dispositivo um pouco mais amplo. E eu concordo muito também com o que o Luiz falou, que o smartphone, e essa, na verdade, é a aposta da minha pesquisa, na verdade, que o smartphone é um hub, é um gateway, é um elemento que vai poder fazer a ponte entre dispositivos da proximidade que se comunica via Bluetooth ou Wi-Fi, etc., com a internet. Porque o outro fato também é que mesmo com a vinda do 5G, vai ter dispositivos IoT que operam com bateria, são tão pequenos, têm tão poucos recursos, essa é a minha visão, que eles não vão ser capazes de ter realmente a pilha completa do TCPIP ou COAP ou coisa assim. Então, eles vão ter que operar num protocolo mais simples, mais econômico em termos de energia. Então, aí é uma chance, se o smartphone tiver uma interface de rede dessa forma, de poder servir de intermediário nessa comunicação. Mas uma coisa que eu queria, que o Loureiro falou, que pegou bastante, que eu gostaria de debater ou questionar um pouquinho, aí, Loureiro, você falou que o software é a principal, tipo assim, é a principal maneira como a gente pode contribuir para a IoT e, de fato, ter muito software para ser desenvolvido necessário em termos de comunicação, de descoberta, de coordenação, vários aspectos. Então, tem muita coisa para ser feita, mas será que realmente hoje em dia, na produção dos dispositivos da IoT e, dado que hoje em dia a produção é de chips, você pode encomendar da China, você tem Raspberry Pi, você tem Arduino, você tem vários dispositivos, será que, juntando isso com a criatividade do brasileiro, será que a gente não pode ir para vários segmentos, criar protótipos que eventualmente o produto final acaba não, vai ter que ser pego por uma indústria para depois produzir em larga escala, mas eu acho que, justamente, ao contrário do passado, onde o projeto e a construção de computadores de grande porte ou de PCs até era bastante complexo, então, era uma barreira de entrada muito grande para o desenvolvimento de hardware, hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que, justamente, hoje em dia, a gente tem muitos componentes mais simples e sensores que você pode comprar kits, então, eu acredito nessa possibilidade que no Brasil também, talvez, não numa escala tão grande como na China ou na Coreia, coisa assim, mas, numa certa escala, a gente consiga customizar a hardware também para algumas aplicações, essa é a minha visão. Eu não sei se vocês concordam, gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, gente. Tá. O Marcos, eu concordo, isso continua sendo o hardware de prateleira, que eu chamei. Então, você montar, tem isso. Eu estava falando de coisas mais sofisticadas quando eu falei que a gente não é um player, por exemplo, chips de Google, Amazon, IBM, NVIDIA, eles estão lançando chips de processamento de técnicas de machine learning, que são bastante eficientes do ponto de vista até energético, então, eu estava falando mais nesse aspecto, mas eu concordo, isso não tem a menor dúvida. E aí, novamente, a educação é fundamental porque, para você projetar isso, você precisa ter gente que saiba projetar circuitos, sistemas de hardware. Um problema que a gente vai ter que é o seguinte, vou falar rapidamente, chips que a gente compra, eles têm backdoor ou não? Que a gente compra da China, que a gente compra da Coreia, eles vão ter backdoor ou não? E aí, esse é o ponto. O que eles vão fazer com essas coisas que a gente vai começar a espalhar por tudo quanto é lado? Então, esse é um problema que é um problema muito mais sofisticado e aí, se a gente fosse um, tivesse uma indústria de fabricação de circuitos, então, a gente poderia tentar ter algumas formas de que isso não acontecesse. Então, eu concordo com você, Marcos, completamente. E aquilo, eu acho que o smartphone ou alguma coisa que tenha tecnologia de comunicação ligada a smartphone, então, você não precisa ter necessariamente o smartphone, você ter um dispositivo que tenha essas tecnologias que estão presentes, smartphones, e isso vai ser extremamente importante para a gente, eu vejo isso, concordo com você plenamente, quando a gente fala, inclusive, desse cloud contínuo que se mencionou, então, você tem processamento correndo lá na nuvem, fog, na borda, edge, e no próprio dispositivo, essa é a tendência, não há dúvida disso. Obrigado, Loureiro. Eu gostaria de continuar com o Luiz aqui e fazendo uma provocação, Luiz, o que vocês têm desenvolvido na indústria hoje, se você puder dar um pouco aí do que tem sido mais demandado hoje, tá? E você comentou muito essa questão do smartphone e, assim, basicamente é uma adaptação nossa brasileira, né? Bom, a gente precisa fazer alguma coisa em IoT, então, vamos aproveitar aqueles sensores que as pessoas têm. ótimo, mas você tem todo um mundo de coisas que nós poderíamos fazer e deveríamos estar fazendo que não estamos fazendo. Por exemplo, a China já está em internet 5.0 com tudo conectado, smart cities, você tem os caras andando de motocicleta, se passou num buraco, aquilo já é mapeado. Então, a provocação que eu quero fazer aqui é trazida pelo Adriano Branco. Ele entende que a IoT tem muito para enriquecer a forma como a gente lida com problemas, e ele concorda integralmente com isso, mas a provocação que ele faz é para o IoT dar esse salto de utilidade de forma geral, será que a gente não precisaria estar discutindo as suas aplicações com equipes de design, arquitetura e urbanismo para realmente deslanchar? Porque uma coisa é você estar trabalhando com celulares e é muito importante, mas se a gente quer fazer a smart city mesmo, a gente vai ter que sair dos celulares, vai ter que trabalhar com sensores, trazer os sensores para o dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí. Então tá bom, pergunta bastante grande essa. É. Bastante extensa. Então, só para começar então do princípio, só queria fazer um último comentário do anterior, o Brasil fabrica sensores, por exemplo, está meio de lado aqui, mas é exatamente na linha que vocês falaram, a gente traz peças da China e faz coisas aqui, isso aqui é de uma empresa brasileira que faz monitoramento de sistemas elétricos, em Campinas tem vários, essa aqui é do sul do Brasil, tem um monte dessas aí. então assim, a gente fabrica hardware, mas com peças de prateleiro, é muito raro e eu não espero que o Brasil desenvolva um processadorzinho ARM, não faria muito sentido um softwarezinho ARM. E aí, respondendo agora mais perto da outra pergunta, eu acho que assim, a gente tem que sempre no Brasil dar passos que se paguem, então falta muito para a gente chegar no nível de conectividade, por exemplo, da China, isso vai demorar muito para acontecer, a gente está nesse momento no Brasil em retrofit, simplesmente porque a nossa cultura mesmo, mesmo que as pessoas tivessem um poder aquisitivo maior aqui, a cultura nacional não é de sair trocando coisas simplesmente porque elas precisam de conectividade, nunca vi uma pessoa trocar uma geladeira porque ela quer uma tela de LCD na geladeira, isso não acontece, no geral ela vai trocar de geladeira quando para de funcionar geladeira, então a gente faz muito retrofit, é por isso que eu acho que... E aí se por um acaso precisar trocar a geladeira, tem uma opção boa aqui que tem tela. Exatamente, exatamente, você vai trocar isso quando precisar, e não porque ela é melhor em termos de conectividade ou alguma coisa, então assim, a gente vive no retrofit aqui no Brasil ainda, ainda vai levar muito tempo para a gente ter uma base de coisas conectadas grandes aqui, simplesmente por causa disso, você vai conectando elas aos poucos, é... Ué, acho que ele caiu... É, ele deve voltar. Então tá bom. Mas eu acho que nessa fase que a gente tá, tá nos primeiros caminhos que a gente tá, acaba que o smartphone ele é importante não só por causa dos sensores que eles têm, mas simplesmente por causa da demanda que a gente tem por conectividade que não existe nos lugares. O Brasil carece de conectividade, é simplesmente pegar um carro aqui em Campinas e sair andando, por exemplo, em direção a Minas Gerais, você vai ver a quantidade de locais que você não tem conectividade absolutamente alguma. A minha esposa comenta isso muitas vezes que a gente tá indo pra BH, o pessoal fala assim, ela fala, saiu de cidade grande e o negócio desaparece. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda, a gente tá muitos passos atrás ainda de realmente fazer esse tipo de desenvolvimento. O que a gente precisa hoje, o que eu vejo, o que a gente precisa hoje, exatamente como tava sendo comentado, é usar os hubs que a gente tem de conectividade. Então, por exemplo, você não precisa usar os sensores de um celular, o celular não precisa ser o teu sensor. O teu sensor pode ser um dispositivo externo que manda o dado pro celular de alguma forma, Bluetooth, Wi-Fi, o que seja, como o professor Marcos falou. Então, segue exatamente esse conceito. Eu não acredito no celular como o dispositivo de captura de dados, e sim como um hub. Então, e justamente porque a gente carece de conectividade. A gente tá falando em 5G e tal, mas isso é exatamente o que você falou, Anderson. Você pega pra BH, saída de campeões pra BH, vai ter tanto buraco em 2G que nem existe, que é difícil de discutir conectividade ainda no Brasil. E tem coisas, por exemplo, no âmbito de cidades inteligentes que, concordo, precisa incluir pessoas de arquitetura e urbanismo. É absolutamente fundamental e tá começando a caminhar nessa direção. A maioria das cidades estão começando a criar cartas de intenção, seria a palavra mais correta, de desenvolvimento desse tipo de futuro para cidades inteligentes. Estão sendo envolvidos, sim, não é mais só de tecnologia, e a arquitetura e urbanismo faz todo o sentido e precisa ter essa discussão. Na Unicamp mesmo existe essa discussão. Hoje em dia, os fóruns de cidades inteligentes lá têm toda essa capa realmente do que é a cidade. Não adianta você simplesmente jogar tecnologia nas coisas, elas não se resolvem. Então, e uma das coisas que a gente tem visto também por aí que funciona razoavelmente bem é usar o telefone para feedback. Hoje em dia, os feedbacks, quando você tem algum problema na cidade, as pessoas ligam para um 0,6, ligam para os números e é um caos, é um caos as pessoas transformarem aquela reclamação em alguma coisa palpável que você possa tirar dados depois. É muito heterogêneo os dados vindos de texto humano, da pessoa falando. É muito difícil você extrair estatística a partir disso. Então, o fato das pessoas poderem reclamar usando o smartphone, que o dado já vem bonitinho, vem da forma correta para análise, para você poder tomar a ação, é muito melhor. Então, um teste que foi feito, por exemplo, na Unicamp, que eu espero que se expanda eventualmente nas cidades, é colocar QR Codes para as pessoas escanearem quando elas têm algum problema numa dada região. Por exemplo, um buraco na rua. Em vez de você sensorear os carros, você coloca, olha, caso a sua rua tenha buraco, escaneie o QR Code. Esse QR Code bate no serviço REST, isso daí joga na nuvem um dado. E aí você tem o telefone como um dado indireto, como uma captura de dado indireta a respeito de alguma coisa que seria muito difícil você ter outro tipo de feedback sem usar sensores, por exemplo, em todos os veículos. Então, eu acho que é legal nessa direção que a gente está seguindo no Brasil e eu acho que essa é a melhor direção nesse aspecto. Porque mesmo cidades que têm dinheiro, tipo Barcelona, que está bastante avançado nisso, você olha as pocas que eles estão fazendo de sensores dentro da cidade, elas são pequenas perante o tamanho da cidade. É muito caro você realmente censurear uma cidade toda, mesmo para locais que tem Barcelona, que nem mesmo a China, mesmo Hong Kong, lugares assim. Então, mesmo nesses lugares são apenas regiões que estão sendo censureadas. eu acho que o Brasil tem uma grande chance da gente partir na frente usando o que a gente tem à mão e tirar dados a partir disso. Desse jeito você tem, por construção, desse jeito você tem 210 milhões de sensores, pelo menos um celular por cada pessoa na população. Exatamente. Muito bom. Eu volto para o Loureiro, é uma pergunta aqui, Loureiro, mais na linha acadêmica. quando se utiliza, é feita pela Ana Carolina Miglione, quando se utiliza os dados em IoT para a elaboração de profiling, ocorre a especificação de grupos, o que descaracteriza o individual. Como que IoT pode ser eficiente para cada indivíduo sem perder o seu valor? Tá. Só completar rapidamente a resposta do Luiz, é o seguinte, né, se você pensar essa diferença tecnológica que a gente está vivendo no Brasil e nos países de outro primeiro mundo, você vê o seguinte, né, por exemplo, nos Estados Unidos você já tem caminhões autônomos viajando nas estradas, andando nas estradas, tá. Você imagina daqui a 10 anos essas tecnologias presentes lá, e aí você pensa assim, como que os brasileiros daqui a 10 anos, né, eu não estou falando de nós, não, tá, porque a gente acaba sendo um grupo privilegiado, né, dentro da academia, dentro da indústria que conhece essas tecnologias. Eu estou falando das pessoas comuns, tá, que não têm acesso tipicamente às tecnologias, né, você vê assim, como que elas vão enfrentar esse mundo daqui a 10 anos onde essas tecnologias estão presentes lá e não estão presentes aqui. Então isso que o Luiz falou, né, que está acontecendo aqui, são iniciativas extremamente importantes para a gente tentar diminuir um pouco nisso, né, que é essa consciência de você pegar esse dado, de você trabalhar com ele, né, porque a partir do momento que esse dado traz uma consciência, isso pode mudar, né, você fala assim, olha, minha rua está com buraco, tá, eu mandei um dado falando que estava com buraco, um ano depois continua com buraco, né, então esse é um aspecto, né. Essa questão da pergunta, né, é que, né, como que, como que dados de IT podem ser utilizados para elaboração de profile, né, você tem características, sim, né, onde você, essa é uma questão que ela é bem interessante, Ana Carolina, pelo seguinte, né, você tem que tomar um certo cuidado, porque aí você tem que entrar com técnicas da estatística para falar assim, olha, realmente, eu estou, por exemplo, anonimizando as pessoas, tá, ou seja, eu estou descaracterizando o indivíduo, tá. Eu vou te dar um exemplo muito concreto, há dois anos atrás, três anos atrás, o New York Times, ele fez uma reportagem, tá, mostrando a economia clandestina que havia por trás de dados coletados por smartphones sem as pessoas darem autorização, tá, então você tem toda uma economia de bilhões de dólares onde aplicativos que você baixa, coloca no smartphone, tá, você fala assim, você quer coletar, você quer que meus dados não sejam coletados, você fala não, tá, e eles coletam sem você saber, tá, então, é, eu tenho até um vídeo que mostra aqui onde eles pegaram, o repórter do New York Times, ele pegou um dado de trajetória de pessoas, tá, aí chegou na casa de uma, de uma senhora, tá, e falou assim, a senhora é a fulana de tal, tá, que trabalha na escola, é, que vai ao médico, que vai, que faz isso, que faz aquilo, ela falou assim, é, como que você sabe disso, tá, simplesmente coletando esses dados de milhões de pessoas, milhões de pessoas, então, que teoricamente estariam anonizados, mas não estão, por quê? Porque na hora que você olha, né, você estatisticamente, você fez, fez uma coleta de um dado, né, que só diz respeito a uma única pessoa que mora em determinado local e que vai para aquele, para aquele trabalho, então, aí, não tem, não tem como sair fora, então, você tem todo um problema de como que você trata esses dados, isso não é um problema simples, isso é um problema de pesquisa muito interessante, e aí você cai no, em alguma legislação, tá, lá nos Estados Unidos, apesar de ter uma lei de privacidade, esse aplicativo, ó, não nem aí, vamos em frente e usar esse dado e azar das pessoas, tá, inclusive, o aplicativo da IBM, né, tem o The Weather Company, né, o The Weather Channel, que é um dos braços da Weather Company, você fala que não quer coletar dados e na versão que eles examinaram, estava coletando dados das pessoas, pra você ter uma ideia, então, isso é um problema extremamente complicado. Obrigado, Loreiro, eu volto agora pro Marcos, Marcos, tem uma pergunta interessante aqui do Eduardo Serqueira, nosso colega Eduardo Serqueira, obrigado pela presença, parabéns aí pela apresentação, Loreiro, e pela iniciativa Rio Campinas, já estamos vendo a expansão de IoT e seus benefícios em diferentes áreas, por exemplo, veículos e água. Pergunta, o que que precisamos pra popularização do IoT? Possivelmente baratear e escalar pra beneficiar mais pessoas, empresas, governos, cidades, etc. O que mais? É só uma questão de baratear? Pra popularizar o IoT? Ah, o Marcos, novamente, acho que deu, porque você caiu, você não consegue desmutar. Vê se consegue agora. Agora, oi? Epa, beleza. Beleza. Então, é só uma questão de baratear os sensores da questão da educação ou você vê outras coisas? Eu acho que passa por uma educação, tanto do ponto de vista de usuários, que eles se sintam confortáveis, na verdade, e tenham uma plena consciência do que está sendo coletado e controlado automaticamente. e, por outro lado, também criar uma escola, praticamente, de desenvolvimento de aplicações IoT, que esse é outro ponto que eu ia coletar. Eu acho que, também nesse ponto, nós estamos numa etapa muito inicial, porque já existem, obviamente, para a cloud, várias plataformas para a programação de IoT, mas isso seria mais, na verdade, já assumindo que na borda, no Edge, você não faz nada, na verdade. O Edge só manda os dados para a nuvem e lá você pode, assim, formular uma lógica de processamento dos dados da nuvem. Mas, ainda falta muita experiência, também, e nas universidades, acho que a gente tem um certo papel de fomentar esse aprendizado de desenvolvimento de aplicações IoT, que vão, praticamente, vão ter componentes que executam uma lógica que executam na nuvem, no FOG também, mas também vai ter componentes no Edge, que precisam ser otimizados para você maximizar o uso do dispositivo e não ter perda de dados e tudo mais. Então, todo esse conhecimento do desenvolvimento de aplicações IoT, nem estou falando assim de hardware, nem de rede, nem de hardware. Está tudo já pronto, a gente comprou tudo da China e instalou, pronto. E aí, como que a gente vai fazer uma aplicação customizada? Então, isso não é trivial. A gente está, acho que, está no começo do aprendizado. Aliás, no mundo todo, acho que ainda estamos começando, mas aqui no Brasil também é muito importante. Então, acho que só depois que a gente formar uma massa crítica de usuários que estejam confortáveis com o uso e que, como dizer assim, possam se consultar também com especialistas para entender exatamente como a aplicação funciona, quer dizer, e, por outro lado, ter desenvolvedores que sabem desenvolver. Hoje em dia, a gente fala muito de uma pessoa especialista em back-end, uma pessoa especialista em front-end, mas, na verdade, na ponta, assim, em termos de dispositivos de acesso a dados ninguém fala muito. Então, acho que passa muito por uma educação, não é só, obviamente, distribuir e vender tecnologia por aí. e especialmente também as pessoas, e isso é importante, elas deveriam realmente perceber o valor real daquilo que estão usando. E não acontecer isso que o Loureiro falou, que você usa na inocência o aplicativo e o aplicativo está coletando os seus dados sem você saber. Isso é um absurdo, na verdade. Obrigado, Marcos. Estamos aqui nos aproximando dos cinco minutos finais. Eu tenho uma provocação aqui para o Loureiro, na linha da educação. Loureiro, eu acho que essa pergunta é bem interessante, é feita pelo Eric Heiner aqui do Instituto. É possível pensar em conteúdos de educação para crianças para melhorar a forma como as novas gerações que vêm por aí lidam com esse tipo de tecnologia para que elas tenham, por exemplo, o pensamento crítico e também o entendimento desse tipo, dessa nova vida. O que você visualiza sobre possíveis conteúdos infantis para essa educação? O que a gente falou de educação aqui, a gente muitas vezes pensa na educação para adultos, mas o que está vindo aí é que é importante também, que é justamente as crianças. E aí, como é que você visualiza essa questão? Tá. É uma pergunta muito ampla também, mas só complementando o que o Marcos acabou de falar, eu concordo plenamente com você, Marcos. e tem, acho que, um outro fator que acho que o Serqueira conhece bem também, que é a questão seguinte, as coisas num país, elas dificilmente acontecem, assim, acontecem por acontecer. É muito difícil a sociedade por si só se organizar em um determinado sentido, em uma determinada direção, isso é possível. mas no caso das tecnologias, que é o nosso assunto aqui de hoje, isso depende de um fator indutor muito forte que o governo tem um papel. Então, quando você tem políticas de Estado, não do governo que está lá naquele instante do momento, naquele instante do tempo, mas se você tem políticas que induzem as pessoas, as indústrias a usarem essa tecnologia, facilitam, dão incentivos junto com a academia para fortalecer a formação das pessoas. Então, quando você cria um ambiente onde essas coisas se encaixam, eu acho que é possível haver essa proliferação dessa tecnologia. Voltando à questão da educação, eu acho que não sei se todo mundo vai gostar da resposta que eu vou dar, tá? A primeira coisa é o seguinte, né? Eu vou contar um caso que aconteceu, eu estava no, eu desci do avião uma vez, aí eu peguei um ônibus para sair do avião para ir para o terminal. Aí tinha um casal com dois filhos de cinco, seis anos, e a mãe falou assim com a criança, eu ouvi isso, tá? Ninguém me contou, não, eu ouvi, a mãe falou assim com esse filho dela, assim, olha, se você não ficar quieto, eu vou te mandar para a escola. Que absurdo. Isso é totalmente absurdo. Não ficar quieto, eu vou te mandar para a escola. Eu falei assim, eu não acredito naquilo que eu estou ouvindo, né? Então, você vê como que como que as coisas funcionam, né? Mas você vê o seguinte, né? Qualquer, é, para a gente formar pessoas, a gente precisa de pessoas que tenham senso crítico, né? Senso crítico, você consegue de várias formas, mas a primeira é através da leitura, se a pessoa não consegue ler, entender e analisar aquilo que ela está lendo e comentar aquilo que ela está lendo, isso não vai a lugar nenhum. Então, as coisas mais simples que são a leitura, né? Então, assim, eu não sou especialista na área, né? Mas, assim, o que eu já li falo assim, você tem que ler para as crianças que não sabem ler, então seus filhos até, né? Três, quatro, cinco anos quando eles estão começando a ler, então você tem que ler bastante, né? Para essas crianças, interagir com elas e depois ler, que elas sejam estimuladas a ler, né? E aí, curiosidade, né? Incentivar a curiosidade a ler, né? Então, não tem outro caminho que eu vejo. Eu concordo plenamente, eu sou um fanático por leitura, então é muito bom ouvir isso. Gostaria, então, de finalizar aqui com uma pergunta de, olhando para frente, começo com o Luiz. Luiz, suponha que alguém esteja olhando para os potenciais da internet das coisas agora no Brasil e queira investir nessa carreira para ir para a indústria. O que você recomendaria para essa pessoa procurar, assim, para se preparar? A pessoa, por exemplo, está na graduação ainda e quer se preparar para ir para essa área, mas para ir para a indústria trabalhar aí com vocês? Ou ela está indo na pós, terminando? O que você sugere para ela ter esse senso prático? Tá. Essa é uma pergunta muito boa, na real. Nunca parei para pensar de verdade nisso. geralmente a gente faz o contrário, a gente encontra as pessoas e treina elas. É, mas o meu objetivo aqui é ser um provocateur. Legal. Legal demais. Olha, eu acho, acho assim, supondo que a pessoa tenha uma formação, por exemplo, em ciência da computação, engenharia da computação, ou mesmo em áreas correladas. Física não seria também muito longe. O que eu acho que a pessoa precisa ter hoje para isso daí é ter curiosidade, por incrível que pareça. Ela tem que procurar problemas que estejam em volta dela que ela consiga resolver. Ela tem que enxergar, por exemplo, ah, eu preciso saber a temperatura da minha geladeira ao longo de um dia, quero saber o consumo elétrico de uma casa, quero correlacionar isso com o clima. Ela tem que ter curiosidade de tentar fazer, aprender como fazer isso, e hoje a internet é fantástica para você conseguir fazer circuitinhos simples, pegar, aprender, por exemplo, fontes de dados que já existem, de dados climáticos e coisas assim. Eu não acho nem que ela precise procurar um curso especificamente para isso e ter essa curiosidade de tentar resolver esse problema. Ela vai esbarrar em alguns problemas e aí sim eu acho que na hora que ela tentar resolver esses problemas, por exemplo, como analisar esses dados, como encontrar correlação entre eles, mas puxando sardinha mesmo para os dados, aí ela tem que procurar uma formação mais específica, seja em estatística, em aprendizado de máquina, e aí não está. Mas eu acho que o primeiro passo é ter curiosidade para tentar resolver problemas que estão à volta dela, seja da vida dela, da sociedade onde ela vive, do local. Eu acho que esse é o primeiro passo, ela tem que ver o que ela quer resolver e como ela consegue resolver isso. Obrigado. Agora a pergunta vai para o outro lado. Loureiro, alguém que queira entrar para fazer pesquisa nessa área e fazer a diferença nos grandes problemas que temos hoje em termos de IoT, o que você sugeriria para essa pessoa que está buscando essa formação? Fazer um curso bacharelado em ciência da computação no Unicamp, na PUC do Rio ou na FMG. Rapaz, é político por natureza, né? É político. É mineiro, é mineiro. Ou seja, você tem que ter uma boa formação horizontal, né? Se você tem uma boa formação, você vai conseguir, é isso que o Luiz falou, você vai conseguir aprender outras coisas, né? Nenhum programa no Brasil ou no exterior vai formar uma pessoa com todos os conhecimentos necessários. mas se você passou por uma boa formação horizontal, você é capaz de aprender coisas novas, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo da minha realidade, tá? O curso de ciência da computação da FMG não tem disciplina de laboratórios. aí você fala assim, o curso em essa computação não tem disciplina de laboratório? Não, nenhuma disciplina. Quando eu falo não tem disciplina, é a disciplina que você se matricula para ir para o laboratório. Tá certo? Os alunos, eles morrem de fazer trabalhos que envolvem laboratório, mas nenhuma delas, tá? Você ganha crédito para ir para o laboratório para fazer isso. Esse que é o ponto, tá? Então, é, né, redes de computadores. Você dá o primeiro trabalho prático que, né, que eu dou, né, comunicação via soquete, né? Aí você fala o seguinte, olha, comunicação via soquete é isso, isso e isso. Você ensina alguma, a gente ensina alguma coisa de comunicação via soquete para aluno? Não, tá? Você fala o seguinte, ó, comunicação via soquete é isso, você vai ler esse material, você vai aprender, é isso que você tem que fazer, tá? A gente não ensina, eu não ensino absolutamente nada de comunicação via soquete. Então, o aluno, ele, ele é exposto a isso, ele tem que ser exposto a isso. Então, assim, eu tenho certeza que nessas três instituições que estão aqui, isso acontece, tá? Ele é exposto a isso. Então, se ele é exposto a procurar alguma coisa para resolver um problema, tá? Quando ele chegar lá com o Luiz para trabalhar, o Luiz vai falar com ele, assim, ó, você tem que aprender como que é comunicação Bluetooth no Android, tá? Usando Android, tá? Ele nunca viu isso, não tem problema, tá? É uma questão de sentar e aprender, tá? É só isso. Então, se ele tem uma boa formação, ele vai longe. Obrigado, Loureiro, muito boa, agradeço também a propaganda dos nossos três cursos. Concordo também, são três cursos de excelência, recomendo fortemente. Termino com uma pergunta para o Marcos aqui, que é também uma provocação difícil, mas vai na linha do exemplo que o Loureiro contou agora há pouco da mãe tentando punir a criança na cabeça dela, né, mandando para a escola. Pergunta do colega Heitor do DCC da UFMG. Como lidar com o fato de que as pessoas estão procurando cada vez menos a educação? Por exemplo, nos programas de pós, dado que o futuro demanda muita especialização, né, curiosidade, como colocou aqui o Luiz, mas a gente tem visto aí muitos desenvolvedores, por exemplo, questionando até mesmo se precisa ter formação superior, eu tenho visto gente que faz um curso de 10 horas de inteligência artificial e você já já se acha um guru e coloca no LinkedIn senior em AI e aí você faz uma pergunta e o cara está perdido, né, então como é que você vê isso aí? Eu falei que a pergunta era difícil, como que a gente resolve esse problema das pessoas procurando menos a educação, por exemplo, menos a pós-graduação e um futuro que demanda pessoas cada vez mais qualificadas? Será que o Brasil vai ser sempre o país da agricultura? o que a gente pode fazer? Pergunta difícil, né? É para deixar cenas para os próximos capítulos aqui do Conexão também. Acho que o Brasil não é só o país das commodities, acho que justamente o Brasil, a nossa área, infelizmente, tem uma formação de muita gente boa, na verdade. o problema é que a indústria está demandando muito mais do que nós temos de pessoas boas, então tem muitos curiosos, como se falou, que fazem o curso de 10 horas e se vendem como sendo especialistas nessa tarde, só que rapidamente no emprego deles eles vão ver que esse desenvolvedor vai esbarrar em limite porque justamente não tem essa formação ampla. Ele não vai saber nem pegar a programação soquete que o Loureiro colocou aqui. O que é soquete mesmo? A resposta é difícil, especialmente dado o atual governo, na verdade, que nega completamente a importância da educação e da ciência, então, tipo assim, é muito difícil de... Mas acho que é um papel nosso, é uma responsabilidade nossa de professores, tanto do nível superior como das escolas também, a gente deveria interagir mais com o professor de escola para explicar, na verdade, que os alunos deveriam almejar uma formação, uma boa formação e tudo mais. Agora, o Brasil também vive, em termos de educação superior, eu acho, um gargalo de qualidade. Nós temos muito poucas universidades no nível dessas aí que o Loureiro mencionou. Muito poucas, na verdade. Acho que o Brasil tem, eu diria, os 15 departamentos de computação que sejam razoáveis, mais ou menos. Muito mais do que isso não tem, eu acho. A gente forma muito menos do que o que deveria formar. Muito menos, muito menos. Aqui na PUC, na verdade, a gente sabe que os alunos que saem daqui da graduação saem muito bem, mas o número é ridículo. A gente forma 40 alunos por ano. Isso é muito pouco, na verdade. Então, realmente, acho que passa por uma comunicação com a sociedade, com a comunicação para as empresas e com o segundo grau. Acho que a gente tem um papel também de influenciar ou de conversar ou de interagir para as escolas, de apresentar o que se faz na universidade. Eu, modestamente, percebi da minha gestão aqui é que, na verdade, o quão escondido era o departamento. Ninguém conhecia o que é feito aqui dentro. E não pode, na verdade. A gente tem que mostrar o que está fazendo, tem que mostrar para a sociedade, ela tem que estar ciente de que é uma coisa legal, legal o que está sendo feito aí. Não é só fazer propaganda, não. A gente trabalha e ajuda a formar pessoas que depois vão para o mercado e essa consciência tem que ser aos poucos aumentada e difundida na sociedade. Essa é a minha sugestão. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todos. Acho que o Loureiro quer complementar, eu passo para ele. Só rapidamente. qual que é o país onde tem o desenvolvimento mais avançado na área de tecnologia da informação e comunicação? Um país. Qual que é o país que vocês diriam que é o país que está mais avançado? Olha, é uma pergunta difícil. Eu colocaria Coreia do Sul ou China? Não. Não? Não. Definitivamente não. Só tem um país que essa tecnologia onde você tem as empresas mais valiosas de tecnologia da informação e comunicação. Estados Unidos. Estados Unidos. Não há menor dúvida. 94% dos doutores formados em ciência da computação, engenharia de computação e áreas correlatas estão na indústria. É por isso que eles estão na frente. É por isso que... Então, isso que o Marcos falou de ir para as indústrias a partir do momento que as indústrias perceberem aqui no Brasil que terem mão de obra altamente qualificada pode fazer uma diferença para elas, você pega o Luiz, exemplo, está aqui, a partir do momento que você tem... de ver as indústrias perceberem que essa mão de obra vai fazer diferença, elas vão querer trazer doutores das universidades. Então, lá nos Estados Unidos, as empresas pagam, têm projetos com os professores, não é porque elas têm... são boazinhas, elas querem ter acesso a mão de obra que está lá para elas tentarem captar essa mão de obra. É por causa disso. E porque eles sabem que a competição lá é tão forte que a inovação lá precisa acontecer, tá? Então, é por isso que isso. Aí você pega, isso que você falou, Anderson, China e Coreia, elas estão investindo pesadamente nisso, na formação de pessoas qualificadas para irem para a indústria. Então, 94% dos doutores formados na América do Norte vão para a indústria, não vão para a academia. Excelente ponto. Eu só gostaria de comentar uma coisa, quando o meu pós-doc, tem um aluno que fez doutorado comigo, ele foi para ser pós-doc em Shenzhen, no sul da China, né? E assim que ele chegou, ele falou, nossa, a cidade de Shenzhen tem 4 mil pós-docs. Ele falou, ele falou, professor, você parou para imaginar que a cidade de Shenzhen tem mais pós-docs que o estado de São Paulo? Você imagina isso? Todo mundo trabalhando em parceria com a indústria, indo para a indústria. Então, assim, realmente, a gente tem que mudar essa visão, né? Marcos, você tem um comentário? Só rapidamente. Acho que o Loureiro colocou muito bem os dados, né? que muita da pesquisa e do ensino superior e da pós-graduação está nas indústrias nos Estados Unidos, mas isso tem um histórico, na verdade. Na verdade, o Departamento de Defesa norte-americano, NSF, incentivou muito isso, na verdade. Então, eles estão colhendo agora esse fruto desse investimento. E aqui no Brasil não aconteceu nada, né? A gente fica tentando se virar, de certa forma, sem apoio para o governo. Se bem que CAPES e CPQ com as Bolsas obviamente ajudaram bastante, sim, né? Com certeza. É aquilo que eu falei, política de Estado que induz isso, né? Exatamente. Concordo plenamente. Gente, chegamos ao fim. Agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço a presença de todos que assistiram. Relembro que a gravação dessa discussão aqui vai estar disponível tanto no nosso canal do YouTube e do Instituto de Computação quanto no Departamento de Informática da PUC-Rio. Essa discussão aqui foi organizada pelo Conexão Rio Campinas, uma parceria entre o IC Unicamp e o Departamento de Informática da PUC-Rio. Agradeço, Loureiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Ao Luiz, trazendo aí para a gente uma visão da indústria. E ao Marcos, nosso colega aqui do Conexão Rio Campinas, muito obrigado a vocês todos e à audiência. Muito obrigado pela presença e boa noite a todos. Um abraço. Muito obrigado a vocês, gente.